Grande é o Senhor e o Reino, nós temos a vitória que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo Por isso, por isso já de Deus gostamos Queremos, queremos o teu nome agradecer E agradecer-te, e agradecer-te Oh, amor em todas as dignidades, o que há nos dentro é o infinito amor Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda terra e céus Grande, grande é o Senhor e o Reino de Deus Na cidade do nosso Jesus, onde te exerce a alegria de toda terra Grande é o Senhor e o Reino de Deus Que nos ajuda contra o inimigo Por isso, já de Deus gostamos Queremos o teu nome agradecer E agradecer-te, e agradecer-te Oh, amor em nossas vidas Vontamos em Teu infinito amor Pois só tu és Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céus Queremos o Teu nome atravescer E agradecer-te por Tua honra em nossas vidas Confiamos em Teu índio e amor Pois só doente o Deus eterno Só doente o Senhor de Deus Pois só doente o Deus eterno